Esse mundo da dublagem tem muito fã, né? É um nicho bem fiel, assim. É, é um mundo que ele se desenvolveu, né, de uns anos pra cá, assim, com relação a essa interação com o público, né? Principalmente depois da internet, mas a partir de Cavaleiros do Zodíaco, que foi um anime de muito sucesso e que hoje é considerado um clássico dentro da dublagem, foi o que, de certa forma, tirou a dublagem de dentro dos estúdios pra o convívio com esses fãs. Mas como é que deu essa comunicação? É, inicialmente foi através de encontros, que depois viraram eventos. E aí passaram a ter eventos nas capitais, nas cidades, em todo o Brasil, interior. E isso foi crescendo muito, né? Hoje é uma indústria enorme, tem evento em todo lugar que você possa imaginar, de interiores pequenos, no Brasil inteiro. Foi isso aí, anos 90 isso aí, essa época dos Cavaleiros do Zodíaco? Esse ano está fazendo 28 anos, que foi lançado na extinta Manchete. Sim, eu tinha uns bonequinhos tudo. Lembra daqueles bonequinhos? Até hoje é muito explorado, Cavaleiros, né? Eles estão explorando hoje, lançando produtos novos. Tem uma cadeia muito grande aí, atrás disso. Mas como é que eram essas reuniões aí que tu falou? Que nos anos 90 ninguém sabia quem era que dublava quem, né? Tinha um evento do Cavaleiros do Zodíaco que tu aparecia lá e falava, eu sou o cara tal. Aí o pessoal ficava, caralho, eu sou o cara tal. É, no começo, começo mesmo, foi bem na Liberdade, aqui em São Paulo, né? Onde tem uma cultura japonesa, o pessoal de cultura oriental. E esse pessoal convidava os dubladores pra irem lá falar a respeito e tal. Mas era uma coisa muito informal e a gente ia graciosamente e tal. E depois quando a gente começou a ver que isso começou a ser um troço assim de, porra, convida, convida e tal, vai, vai, vai. A gente falou, bom, vamos cobrar cachê, né? Então aí isso passou e aí foi agregado ao valor deles isso também. E esses eventos todos nos convidam e a gente viaja pelo Brasil falando tudo sobre este personagem e outros. Aí através disso... Bom, aí quando vem a internet, pronto, aí a união é muito grande. O pessoal encontra a gente através das redes sociais e aí faço milhões de eventos, milhões de eventos. Mas existe uma relação do fã do filme, do desenho e tal, com o personagem, né? Tem, tem. E aí quando ele descobre que é tu que dá voz ao personagem, ele meio que se encanta um pouco, né? Ele fala, cara, é você que faz? Fez a minha infância, por exemplo. Essa é uma frase que eu ouço muito. Você fez a minha infância, cara? Isso. Não acredito que eu tô aqui na frente do donado. Faz aí pra mim, faz aí eu. A ver, Fênix! Aí eles, porra, cara, não sei o que. É muito louco, é muito louco, é muito louco. É muito louco. E já aconteceu em situações... Porque quando você tá num evento, né? O cara tá sabendo que vai encontrar, porque ele viu lá no cartaz, ou porque tá sabendo que vai o dublador lá. Porém, quando não tem nada, né? Que você tá na rua, tá numa... Tá comprando um tênis, como aconteceu já, e o cara reconhece com você falando com outra pessoa. Você não tá falando com ele. O cara tava lá comprando um tênis e tal, e eu aqui. Eu falando com o vendedor, o tênis que eu queria e tal, tipo, não sei o que. O cara... O cara começou a berrar. Eu não acredito, virou pra mim. E eu achei que eu conhecia ele como pessoa, assim, sabe? Eu falei, ô, desculpa, não tô te reconhecendo. Ele falou, você é o Wicked Fênix. Eu não, eu sou, eu sou. Eu sou, peraí. Eu sou, é. Eu sou mais o Leonardo Camilo. Então, aí você passa a ser a voz, ela é a alma e o espírito desses personagens. Por isso, as pessoas enlouquecem com a voz. Eles falam, é você, sabe? Nunca me viu e tal, e eles têm essa liberdade. E é muito louco, é muito legal. E eu recebo isso com muito carinho, porque pra nós, principalmente o pessoal que tá... Os atores que trabalham mais ou que estão trabalhando exclusivamente na dublagem, tem que ter essa troca, né? Todo artista tá fazendo alguma coisa pra alguém, né? Ninguém tá fazendo alguma coisa pra si. E esse trabalho não é diferente disso, né? Então, quando a gente vê um sucesso de uma coisa, quando você vê a retribuição do carinho das pessoas e falando legal desse ou daquele trabalho, passarem a se interessar por todo o teu trabalho, ou outras coisas que não sejam nem desse universo dos animes, dos tokusatsus, né? Aí eles começam a fuçar e tal, e gostam de encontrar. Isso é muito interessante. E é engraçado, porque você vai no Rio Grande do Sul, você vai no Pará, vai em Recife, você, em Pernambuco, você vai chegar lá e vai encontrar praticamente o mesmo povo. Só muda o sotaque, mas é a mesma. Eles são riques iguais, nerds iguais. Então, a vibe é a mesma e é um público interessante, porque são muito da paz, é um público e muito fiel a esse universo, assim. É bem interessante, é o público que a gente tem aí. Então, é muito popular hoje a dublagem. É, eu vejo, porque tanto que tinha um cara aqui esses dias, aí quando a gente falou que a gente ia te entrevistar, ele era assessor de alguém que veio a ser entrevistado. Ele falou, pô, você vai entrevistar o Piccolo. É, o Piccolo. Cara, isso é um fenômeno. Tem umas coisas na dublagem que são muito interessantes, né? Eu trabalho há muitos anos na dublagem e já fiz muita coisa e muita coisa que eu fiz durante o período inteiro, durante a série inteira. Neste caso, do Piccolo, que é de Dragon Ball, um anime também de muito sucesso, porém, eu fiz acho que dez episódios lá no começo, vinte anos atrás. E, assim como agora você lembrou isso, em todo lugar que eu vou, ou para uma entrevista, uma live, enfim, uma palestra, alguma coisa, todo mundo fala desse Piccolo. E eu falo, puxa vida, e eu não fiz a série. Tu fez dez episódios. Fiz dez episódios lá no começo, tive que me afastar, questões de saúde e tal. E como a série estava sendo feita, então eles têm que substituir. Então foi um colega nosso e tal, um amigo meu, e que continua fazendo até hoje. E a série é aí, gigantesca. E todo mundo fala desse Piccolo, cara. Tu sabe, imagina por quê? Nossa. Então, não sei, talvez a voz que eu coloquei nele, né? Que era uma coisa mais rasgada, que eu me lembro, assim. Diferente, o oposto do herói, Guique de Fênix, né? Que tem uma pegada assim, meio de herói, meio de vilão, meio de um cara recluso, então mal-humorado. E o outro não, o outro é mais ardido, assim, sabe? Então, talvez isso tenha chamado a atenção. Não sei se o Luiz Antônio, não sei como ele fez. O Luiz Antônio Lobui, que é o dublador que faz. E eu não acompanhei. Mas é interessante que as pessoas lembram sempre do Piccolo, que eu fiz só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.